Oi, meu programa, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar, gente, como ficou. Mais ou menos, gente, que eu ainda... Esse é, acho que é o terceiro episódio da série de construção da minha casa de manhã. Eu não pude, gente, que ela está pronta, gente. Não está pronta, está pronta, gente, porque ainda falta pintada e retorna. Então, vamos começar. Vou começar aqui no primeiro andar, gente, aqui onde... Nossa, a bonita está caindo muito, gente. Ela caiu umas três vezes hoje quando eu comecei a abrir calcada. Oi, tudo bom? Aqui, gente, fica a cozinha. Vou tirar a panela daqui, porque estava em vez de me ajudar, não me atrapalhar. Aqui fica a cozinha, gente. Gente, como vocês sabem, essa casa ainda está vazia, porque, entre aspas, ela não está alugada ou comprada. Eu desculpe pelo barulho que é a zoada aqui desse... Odeio por aí, favela. Ok. Então, aqui fica a cozinha. Não sei se vocês estão vendo direito, gente, que é uma cozinha bem pequena, que eu não queria coisa de cozinha muito. Aí, aqui, gente, tem, tipo, uma porta que eu ainda não pintei, que é, tipo, uma passarinha, tipo, as pontas de passar. E é da cozinha para a sala, da sala para a cozinha. Ai, minha porinha está longa. Ai, meu Deus. Ok. Aqui a sala, gente, que é mais maiorzinha. Aqui está a sala. Não tem nada, hein? Não tem muita coisa para mostrar. Aqui. Aqui é o quarto. Aqui eu já pintei também. Aqui é o meu quarto. Gente, o quarto é enorme. Eu queria um quarto bem grande, gente. Mas botem... Agora eu pergunto, gente. Botem aqui nos comentários, gente, se vocês querem que eu faça banheiro. Porque nessa casa ainda não tem banheiro. Porque eu não sei se eu quero banheiro ainda ou não quero, porque... Não sei, né, gente? Banheiro para mim, nessa casinha aqui, é meio inútil. Tudo bom? Aí vocês decidem aí, gente. Se vocês querem que eu faça banheiro nessa parte aqui, ó. Quarto não, porque é o meu quarto. É gigante. Também serve o quarto para outras pontas, tá? Agora eu vamos para o próximo cômodo, que é o sótão, gente. Sótão. Gente, eu achei... Caída no prédio, mas não é muito bom. Ah, eu achei o sótão muito legal, gente. Porque aqui, gente, por enquanto eu vou usar para guardar várias coisas que não vão caber na casa. Porque tem várias coisas que não vão caber na cozinha, gente. Eu tenho muita comidinha de brinquedos, essas coisas. De comidinha que eu fiz de biscuit. Aí eu boto aqui, né, gente, para sentir aqui uma reserva, estou aqui, sei lá. E, gente, aí, que ainda falta reforçar de cola quente. Porque aqui, ó, está caindo de cola quente. Eu tenho que comprar mais um refil de cola quente. Aqui, a casa é de longe. Ela é assim. Deixa eu focar. Ok. Agora vamos virar a casa. Gente, ela... Eu não pintei, tá, gente? Isso aqui é só... Isso aqui é só cartulina, porque, gente, ia ser difícil de pintar. Aqui, ó. Eu botei a cartulina vermelha. E eu ainda vou dar alguns retoques de EVA para não ficar aparecendo sem parte aqui feia, ó. Porque a gente está vendo que estão feia. E essa parte aqui eu não acabei. Mas eu acho que eu vou querer morar aqui, gente, para, tipo, entrar só. Aí, assim, gente. Também, gente, eu vou fazer duas janelas aqui, gente, com a ajuda da minha irmã, porque a minha irmã é meio, tipo assim, arquiteta. Então... Eu não sei também se eu vou fazer uma porta aqui dentro, mas... Ok. Gente, espero que tenham gostado como ficou o resultado da casa até agora. Porque eu ainda vou fazer mais coisas, né? E quando eu ative... totalmente pronta. Eu mostro para vocês ela totalmente pronta. E eu acho que vocês vão adorar. Foi isso, irmão. Espero que tenham gostado. E tchau!